Agora nós vamos falar sobre a programação da igreja aqui de Três Lagoas em virtude do dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 de outubro agora é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida. Para a gente falar sobre essa programação, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura FM o padre Júlio Silva, que vai dar mais detalhes para a gente a respeito dessa programação. Bom dia, padre, seja bem-vindo. Bom dia, meu bem. Gostaria de agradecer pelo espaço, gostaria também de desejar a todos que nos acompanham pela RCN Notícias um bom dia e também ao mesmo tempo convidar a todos para esta festa que está no coração não só do povo de Três Lagoas como também está no coração do brasileiro, uma vez que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Exato. E como que será a programação neste ano? Esse ano, certamente, ela vai ser diferente. Esse humano até está sendo um ano atípico para todos nós, né? Por ocasião da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, nós estamos seguindo com muita responsabilidade o decreto municipal, né? Por ocasião do combate ao coronavírus, né? Nesse sentido, teremos a missa da novena que começa no sábado. Sábado agora, já? Isso. Às 19 horas. Que antes era dentro da igreja, mas agora será no barracão ao lado, porque o barracão ao lado é aberto, arejado. E aí você pode colocar 200 pessoas lá com a segurança que o decreto existe. E as pessoas teriam que ir de máscara, respeitando o distanciamento. Exatamente. Todos os dias, o espaço será higienizado, as cadeiras, terá também a medição da temperatura, né? Por ocasião de uma possível febre. Também, como o decreto exige, aqueles que são idosos acima de 60 anos e também hipertensos, que configura o grupo de risco, não poderão participar fisicamente na Assembleia. Todavia, nós estaremos transmitindo a Santa Missa nas três plataformas, né? Que é o Facebook, Instagram e YouTube. Além da novena, quais são as outras atividades programadas para celebrar essa data? Então, a novena, só para concluir, ela é de 3 a 11, que são os 9 dias. Mas, aí, no dia 4, agora, já nesse domingo, nós teremos o tradicional almoço. Mas esse tradicional almoço também, isso é delivery, né? E aí as pessoas, é por drive-thru, as pessoas passam com o seu veículo e retiram. Por isso, pede-se que esse almoço seja feito a compra dele antes, agora nesse horário comercial, na Secretaria Paroquial de segunda a sexta, porque no domingo nós somente entregaremos, né? Estava aguardando o decreto, como eu dizia. E aí, no outro final de semana, que é o dia 10 e 11, teremos a quermesse também por drive-thru, né? E delivery, nesse sentido, vai ser o sábado e o domingo. E na quermesse nós teremos pastel, nós teremos quibe, mini pizza. Então, coisas gostosas que sempre vocês já sabem dos outros anos, mas agora numa entrega diferente, né? Então, as pessoas só vão poder ir lá comprar, pegou, leva pra casa. Não vai poder comer lá no local, não vai ter mesa, nada desse sentido, né? Não, só vão aguardando a integridade da vida da pessoa humana, né? Por ocasião desse tempo que nós estamos enfrentando. Claro que a gente gostaria de encontrar todo mundo, abraçar, estar junto. Mas não é o momento ainda, né? Exatamente. Com certeza, numa próxima festa, nós estaremos rendendo ação de graças pelo fim desse tempo difícil que estamos enfrentando. Amém, que assim seja, né? E qual que é o valor do almoço? O almoço é 60 reais, porque será feito para 4 pessoas. É a média, né? A medição feita para comer bem, 4 pessoas. Qual que é o cardápio do almoço? Churrasco, aí vem vinagrete, vem a carne, arroz. Quem quiser, já está vendendo antecipado ou não? É só na hora mesmo o convite? Já está vendendo antecipado na Secretaria Proquial. Pode procurar lá a paróquia, né? Que já as pessoas conseguem comprar. E na verdade, toda essa ação que a igreja faz é em prol da própria igreja mesmo, né? Exatamente. Todo recurso é revertido para as ações. Isso, tanto o dízimo como as ofertas na igreja, ela tem as quatro dimensões fundamentais. Que um é a manutenção do tempo, né? Reforma e tudo mais. A outra é a questão caritativa, né? Inúmeras ações que a gente faz para ajudar as pessoas que sofrem, né? Que nos procuram. Esse ano não vai ter procissão, né? Não, terá procissão. Não tem, né? Aí nessas quatro dimensões, uma outra é a pastoral, que é aquilo que é a evangelização. Todo material impresso, divulgação. E a quarta e última é a questão da comunhão com a igreja. Que todo o dízimo das igrejas católicas também ajuda na manutenção do templo de Roma. Ajuda também na manutenção da igreja no Brasil, inclusive das igrejas que sofrem, como na Amazonas. E como que está a presença de públicos na igreja Nossa Senhora Aparecida? As pessoas têm ido? Têm comparecido às missas? Como que está com essa pandemia, padre? Então nós percebemos que esse mês de setembro teve uma procura maior, né? As pessoas se arriscaram mais. Mas é claro que isso não significa também que nós não estamos tomando a medida necessária, né? As medidas. Então, antes dava até dó no coração da gente, né? Você via a Assembleia Mirradinha, que o nosso povo não estava ali, o nosso povo está sofrendo por isso. Não estava porque não queria, mas pelo medo, pela angústia. Mas agora arriscaram um pouquinho mais, avançaram um pouquinho mais. Então agora a gente já está assistindo às cadeiras todas dispostas, ali, ocupadas, né? Isso, claro, respeitando o distanciamento. Idosos, por enquanto, ainda não podem frequentar as igrejas, por força do decreto municipal que proíbe, né? As demais pessoas, crianças, também estão liberadas, é claro, que com medidas de segurança. Então fica o convite, né? A gente reforça para quem é católico, né? As pessoas que gostam para comparecer à igreja, começa a novena neste final de semana. E depois tem a quermesse e o almoço também, né? Isso. Aí tem duas ações também importantes. Uma é a live, a grande live dos devotos, no dia 11. Esta live, ela vai acontecer das 17 às 19 horas. Terá uma banda, né? A paróquia Nossa Senhora Aparecida tem esses méritos de ter excelentes músicos. De todas as paróquias que eu passei, é uma riqueza da comunidade. Então nós faremos uma live para, de fato, sensibilizar o coração dos devotos com aqueles cantos marianos que a gente escuta desde o tempo dos nossos avós, né? Que é da tradição da igreja. Então eles já estão ensaiando muito e essa live realmente é para tocar o coração, né? E aí, o dia 12, que é o grande dia de Nossa Senhora Aparecida, infelizmente esse ano não poderemos fazer ação para as nossas crianças, como nos anos anteriores fazíamos. Tinham momentos só das crianças, por ser o dia delas, em que a gente fazia festa, fazia também passeio de ciclista, entrega de prêmios, colocava um monte de brinquedo para eles. É uma coisa bem bacana, infelizmente esse ano não poderemos realizar, mas teremos os sete horários de missa, que antes era lá no ginásio esportivo e tinha uma média de quatro mil pessoas que participavam no Cassio da Acre. Esse ano jamais, né? Poderemos fazer isso por ocasião dessa realidade que enfrentamos. Então, por isso que terá sete missas e essas sete missas, ela já está sendo agendada na Secretaria Procial, ou seja, dando por missa estes 200 devotos, ninguém entrará mais que a medida cautelar, né? Então, quais são os horários? Às seis, às oito, às dez, meio-dia, às quinze, dezessete e por fim, às dezenove horas. Aí, na novena, nós teremos os padres que irão nos ajudar cada dia, um padre da nossa região, Castilho, Andradina, Bataguaçu, Bataiporã, então os padres da região. No dia doze, os padres da cidade. Então, cada horário, um padre vai estar fazendo unidade conosco e celebrando a Santa Missa.